Alcoolismo não é burrice, como muita gente pensa. Ah, porque o pessoal olha e fala, ah, é só parar de beber. Quem quer, para. De qualquer jeito, sem estratégia, sem apoio, sem nada. Quando a pessoa acha isso, ela tá dizendo, ah, o alcoolismo é uma bobeira. É uma bobeira, é só... Aí se você leva um inimigo tão inteligente pro mal, que é a doença do alcoolismo, você subestima ele, você vai perder. Não tem como, você vai perder, porque o alcoolismo é articulado. Se você for ingênuo, bobão, bobona, você vai perder. Tá começando a entender como faz sentido? A pessoa não quer parar de beber por conta de uma resistência interna, porque o contexto, tudo isso que eu disse, se traduz neurobiologicamente através do sistema de recompensa cerebral. através da sensibilidade que a pessoa tem, a consequência do comportamento dela. Você, conforme vai fazendo quem você ama parar de beber, conforme os estímulos que você vai alterando da sua resposta ao que acontece, você tá literalmente mudando o jeito que o cérebro do alcoolista se conecta. Literalmente. Literalmente. Então, isso vai fazer o que? Isso vai começar a fazer com que desperte mais interesse dela na sobriedade. Vai levar ela a ter mais comprometimento com a sobriedade. Vai aumentar a força de vontade dela pra parar de beber. Vai levar ela a ter mais comprometimento com a sobriedade. Vai levar ela a ter mais comprometimento com a sobriedade.